Música De novo, tá, de novo É, tem que olhar pra cara, é isso que eu tô tentando, de novo, é o mesmo ponto Um, dois, três e Papão, tem um papão pra começar, ó Um, dois, três, quatro Aí tem um papão aí de novo Não, não faz, ela não quer outro, de novo Um, dois, três e Papão, tem um papão, tem um papão, tem um papão, tem um papão Rola, rola, é uma dança do deserto Com a bola a gente dança bem de fato Com o ambiente, muito quente Fica, não tem um papão, tem um papão, tem um papão, tem um papão Então, big boy Tá, já, já Tudo que, ó